A casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria, é o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. A paisagem social da terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa, pelo menos com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos. É impossível conservar a ordem e a tranquilidade dentro de casa. Recorde que você precisa tanto de seus parentes quanto seus parentes precisam de você. Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. FAIXA 12 CAPÍTULO 9 APRESENTAÇÕES Em se vendo objeto de apresentação, não deve enunciar seus títulos e lances autobiográficos, mas, se você apresenta alguém, é justo lhe decline o valor, sem afetação. Diante de algum apontamento desairoso para com os ausentes, recorde o impositivo do respeito e da generosidade para com eles. Nunca impossível descobrir algo de bom em alguém ou em alguma situação para o comentário construtivo. Qualquer criatura que se mostre necessitada de pedir-lhe um favor é um teste para sua capacidade de entendimento e para os seus dotes de educação. Um mendigo é um companheiro no caminho a quem talvez amanhã tenhamos de solicitar apoio fraterno. A criança desprotegida que encontramos na rua não é motivo para revolta ou exasperação, e sim um apelo para que trabalhemos com mais amor pela edificação de um mundo melhor. Não adianta reprimenda para o irmão embriagado, de vez que ele, por si mesmo, já se sabe doente e menos feliz. Toda vez que você destaque o mal, mesmo inconscientemente, está procurando arrasar o bem. Não critique, auxilie. Para qualquer espécie de sofrimento, é possível dar migalha de alívio ou de amparo, ainda quando o semelhante migalha não passe do sorriso de simpatia e compreensão. Faixa 13 Capítulo 10 Na Via Pública A rua é um departamento importante da escola do mundo, onde cada criatura pode ensinar e aprender. Encontrando amigos ou simples conhecidos, tome a iniciativa da saudação, usando cordialidade e carinho sem excesso. Caminhe em seu passo natural dentro da movimentação que se faça precisa, como se deve igualmente viver, sem atropelar os outros. Se você está num coletivo, acomode-se de maneira a não incomodar os vizinhos. Se você está de carro, por mais inquietação ou mais pressa, atenda às leis do trânsito e aos princípios do respeito ao próximo, imunizando-se contra males suscetíveis que lhe amargurem por longo tempo. Recebendo as saudações de alguém, responda com espontaneidade e cortesia. Não detenha companheiros na via pública, absorvendo-lhes tempo e atenção com assuntos adiáveis para momento oportuno. Ante a abordagem dessa ou daquela pessoa, pratique a bondade e a gentileza, conquanto a pressa frequentemente esteja em suas cogitações. Em meio às maiores exigências de serviço, é possível falar com serenidade e compreensão, ainda mesmo por um simples minuto. Rogando um favor, faça isso de modo digno, evitando assovios, brincadeiras de mau gosto ou frases desrespeitosas na certeza de que os outros estimam ser tratados com o acatamento que reclamamos para nós. Você não precisa dedicar-se à conversação inconveniente, mas, se alguém desenvolve assunto indesejável, é possível escutar com tolerância e bondade, sem ferir o interlocutor. Pessoa alguma, em sã consciência, tem a obrigação de compartilhar perturbações ou conflitos de rua. Perante alguém que surja enfermo ou acidentado, coloquemo-nos em pensamento, no lugar difícil desse alguém, e providenciemos o socorro possível. FAIXA 14 CAPÍTULO 11 Comércio e intercâmbio O comércio é também uma escola de fraternidade. Realmente carecemos de atenção do vendedor, mas o vendedor espera de nós a mesma atitude. Diante de balconistas fatigados ou irritadiços, reflitamos nas provações que, indubitavelmente, os constrangem nas retaguardas da família ou do lar, sem negar-lhes consideração e carinho. A pessoa que se revela mal-humorada em seus contatos públicos provavelmente carrega um fardo pesado de inquietação e doença. Abrir caminho à força de encontrões não é só deselegância, mas igualmente lastimável descortesia. Dar passagem aos outros em primeiro lugar, seja no elevador ou no coletivo, é uma forma de expressar entendimento e bondade humana. Aprender a pedir um favor aos que trabalham em repartições, armazéns, lojas ou bares é obrigação. Evitar anedotário chulo ou depreciativo, reconhecendo-se que as palavras criam imagens e as imagens patrocinam ações. Zombaria ou irritação complicam situações sem resolver os problemas. Quando se sinta no dever de reclamar, não faça de seu verbo instrumento de agressão. O erro ou o engano dos outros talvez fossem nossos se estivéssemos nas circunstâncias dos outros. Afabilidade é caridade no trato pessoal. Faixa 15 Capítulo 12 Perante os amigos O amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima da gratidão. Quem diz que ama e não procura compreender e nem auxiliar, nem amparar e nem servir, não saiu de si mesmo ao encontro do amor de alguém. A amizade verdadeira não é cega, mas, se enxerga defeitos nos corações amigos, sabe amá-los e entendê-los mesmo assim. Teremos vencido o egoísmo em nós quando nos decidirmos a ajudar aos entes amados a realizarem a felicidade própria tal qual entendem eles deva ser a felicidade que procuram sem cogitar nossa própria felicidade. Em geral, pensamos que os nossos amigos pensam como pensamos. No entanto, precisamos reconhecer que os pensamentos...